O que você quer conquista? O que você quer conquista? A virtude daqueles meus irmãos dentro acreditados da vida Eu digo a eles Se tu lutas tu conquistas é tipo assim Se tu lutas tu conquistas é tipo essas Se tu lutas tu conquistas vai vendo O povo brasileiro sou predor bom exemplo Se tu lutas tu conquistas é tipo assim Se tu lutas tu conquistas é tipo essas Se tu lutas tu conquistas vai vendo O povo brasileiro sou predor bom exemplo Enquanto haverá vida haverá esperança Carrega essa frase contigo desde sua infância Sem cessar, sem parar, sem vacilar Não se deixe afogar em mares de lágrimas Na dor, na saudade, na solidão E não é, e não é constituição Vou mais por o sentimento de um ser humano Alma limpa, purifica o espírito Ó meu Deus, me ajude neste entupido Te levar a esperança ao desiludido É difícil, mas não desisto Com os pés do chão, passo a passo e conquisto Na garra, na luta, com braveza Simples e humilde, um guerreiro Uma palavra Que te alimenta mais que a refeição diária No leito do hospital se escuta aquela frase Dentro da cadeia de sentença um martelo bate Do orfanato ao asilo velho solitário Na escuridão, sem a audição O corpo não se mexe tipo vegetação Se tu lutas tu conquistas é tipo assim O corpo não se mexe tipo vegetação Ganhando coragem Porque o medo é uma bobagem Sai pra lá, sai pra lá negativo O que aqui o lado é ativo e positivo Se errou, volta do início Sem ansiedade, desta vez criativo E quando obter a prosperidade Não vai se esquecer da solidariedade Porque riqueza partilhada é abençoada Segue, segue a vida Vai, vai, vai Pussiga, pussiga, sujeito logo mais Se tu lutas tu conquistas é tipo assim Se tu lutas tu conquistas é tipo essas Se tu lutas tu conquistas vai vendo Povo brasileiro sofredor, bom exemplo Se tu lutas tu conquistas é tipo assim Vem Deus Se tu lutas tu conquistas é tipo essas Vai, vai, vai Se tu lutas tu conquistas vai vendo Povo brasileiro sofredor, bom exemplo Tchau, tchau.